o domingão dia 24 de julho de dois mil e vinte e dois esse aqui ó é a minha terapia enquanto eu fui ali pegar o celular as galinhas os pintainhos comendo aqui os meus couve gente olha ele gosta demais de couve olha uma maravilha mas não posso deixar senão vai matar aqui é para mim tirar de manhã cedo eu tiro uma folhinha dou para eles a mais não tem jeito eles gostam muito de couve eu fui na feira hoje pedir aqueles aquelas folhas de repolho que fica aqui por trás assim aquelas folhas velhas né cheguei na feira levei um saco lá para trazer os repolhos cheguei lá fiquei com vergonha de pedir para o pessoal mas eu vou fazer um plantio bem grande de couve no meu terreno para mim que aqui onde eu moro não é meu é do meu sogro né e eu vou vir trazer para eles aí ó eu tô plantando ali ó e ali tá as galinhas ó aqui a terapia a gente solta elas isso aqui você a tardinha o sol tá se pondo aqui tá ficando sombra e vem aqui no limão aqui já não tem condições de plantar mais nada porque o limão faz sombra nós temos um pé de mamão ali umas plantinhas e aqui ó o espaço que eu plantava couve era aqui ó mas devido à sombra eles não dá o pé de guaco ele subiu muito aqui em cima do telhado telhadinho que eu fiz ali tá ali em cima e não tem condições mais de plantar nada e olha só aqui as galinhas soltei para ficar aqui um pouco aqui ó aí elas fica aqui ó elas gostam muito gente de comer folhas isso aqui é folha de capemba isso aqui é ótimo para infecção segundo os mais os mais antigos falam muito o rebeiro natural para infecção ali vejando que nós temos ali um pé de amora que eu comprei um ano atrás mas ele não desenvolve porque tá na sombra tô esperando Deus abençoar com o terreno para poder comprar ou para poder levar para lá é que legal eu vou voltar aqui a galinha tá atacando aqui o pé de o pé de couve eu não posso deixar aí ó os pintinhos ele não tem não alcança então eu tiro aqui ó ó eu pulando aqui ó aí que maravilha aí ó olha de pertinho aqui para vocês aí gente que maravilha não posso deixar né mas que é lindo ela olha olha só e ó e os índios gigante aí ó a maravilha então gente não vai para lá aqui não pode aqui não tá bom vai para lá que não pode aí só aí catar a besourinha aí ó tem quatro maravilha só e as galinhas lá ele voltou para cá de novo não pode moço não pois é isso aqui é uma terapia para esquecer um pouco das lutas dos trabalhos a gente temos aí ó na ativa aí ó e lá elas galinhas eu mostrei para vocês comendo as folhas aí ó e não sai barato não criar galinha não sai um pouco caro presa assim dando ração se tem um sítio um campo para ficar ela fica comendo folha assim certo e aí gasta pouca ração olha olha só gente que graça não isso é só isso é pode ver essa isso é só aquela isso é aquela lá não aquela lá moço não ei isso é isso aí escute minha minha voz ouça compreenda compreenda isso aceita obedece isso só essa aí ó isso beleza hein só essa aqui é outra não olha rapaz eles gostam de couve é isso aí ó olha catar uma folhinha cai no chão depois a gente pegar o mais mais um pouco aqui ó não falar só esse aqui ó e para não é essa aí pode aí ó olha lá vem outra aí ó ixi se eu deixar ele não não tá bom bom e acabou não moço para com isso não não pode não deixe isso não sei pode não moço pode não pode não 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 pode rapaz isso aqui tem o que tem uns 40 dias mais um mês mais ou menos mas vocês gostam demais aí ó não pode não ei parou acabou não ei não pode meu amigo deixe disso vai para lá vai vai para lá vai ei não vai para lá é isso aí né gente um abração fui até o próximo vídeo pois para dentro não vai acabar com um pezinho de couve ó ixi ó não pode e vai aqui lindo gente ó só que maravilha e olha coloquei aqui em cima aqui ó olha só que legal gente é muito lindo né e também da canela desse pintinho gente olha só o porte aí ó isso aqui é novinho nem pena criou direito ainda aí ó ó nem pena criou ainda mas aí mesmo eu tô amassando ele aqui que não sei cega fêmea dizem que se abriu o leque aqui não tiver separação é fêmea mas parece que esse aqui é macho tem uma separação aqui ó segundo meu irmão se abrir assim o leque tem que tá inteiro é fêmea então esse aqui é macho então aqui é macho então então aqui é macho deixa eu pego outro aqui então para nós ver veja bem catei aqui o outro ó ó esse aqui também eu não entendo muito né mas eu vou abrir aqui a asa dele também aqui ó tem uma separação também aqui ó ó então parece que é macho que é macho também será que é tudo macho gente então vai ser tudo macho ó olha olha que legal aí ó ó põe na mão aqui ó para comer couve aí ó aí ele fica aí ó e vai acabar com um presente de couve gente pelo amor deus olha que legal aí ó viu ó é muito show hein gente forte abraço fui tchau minha gente não vai acabar com curva vai vai não tá bom vai tchau que deu as folhinhas coloquei para eles agora eu vou aqui ó aqui ó ficou aqui ó o triste espérito que ele não morra né que eles gostam muito ó ó eu vou plantar outros pés aqui vai ficar legal aqui ó o solinho presalha ó ó tchau minha gente abração viu dá seu like aí se se inscreve no canal Rob do Zé e vamos que vamos, as folhinhas para eles aí. Agora essa ali, pelos meus cálculos, é fêmea, então aquela ali é macho, eu estava com ele e aquela é fêmea. Ei, roubou, ei, roubou, vai, 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 estou aqui profetizando aqui o meu gado quando eu comprar meu terreno. Ei, roubou, roubou, é o meu sonho comprar um gado, de galinha eu quero criar gado, roubou, vai para dentro galinha. Vai, 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 vai. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Volta, volta Volta Olha que lindão aqui, ó Que gosta, hein Aqui, olha aí, ó Que gosta de um carinho, hein Dormindo em cima da caixa d'água aqui na tela E fui, minha gente Tchau